Práticas sustentáveis, ações para o mundo melhor, dicas para economizar energia elétrica em seu dia a dia. Abra as janelas e as cortinas da sua casa, assim você consegue valorizar a iluminação natural e também aproveitar a luz do sol nos ambientes. E quando o sol não for suficiente, troque suas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pelas lâmpadas de LED. E não esqueça, sempre que deixar um ambiente, apaga a luz. Tire os aparelhos eletrônicos e o carregador do celular da tomada quando não estiver usando. Preste atenção ao estado dos seus eletrodomésticos. Verifique regularmente se a borracha da geladeira tem boa vedação. E não esqueça de limpar os filtros da máquina de lavar e também do seu ar-condicionado. E falando em máquina de lavar, além dela, outros equipamentos como ferro elétrico e chuveiro gastam mais energia. Tenta reduzir o uso deles. Acompanhe mais dicas na semana que vem. Veja também mais práticas sustentáveis no site h2oge.com Uma iniciativa. Diário. Prefeitura de Santa Maria. Corsã. Evoluir nos define. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado.